Muito boa noite pessoal, começando mais uma live do Mosquito. Hoje na casa do Mosquito, Mosquito reunido com os primos, realizando uma live. Boa noite Mosquito! Muito boa noite, boa noite a todos. Boa noite Ney Jorge, meu primo. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tamo aqui, sapecando uma carne, jogando conversa fora, tomando uma gelada. Sabe, isso é muito bom. A minha família agora foi comer pizza, você acredita no negócio desse aqui. E o Mosquito assando aqui na manhã aqui, vem para cá e vou mostrar. Vou mostrar primeiro, já nós vamos falar. Olha só, o Mosquito está aqui, assando aqui uma palitinha de ovelha. Olha só, que coisa linda aqui já está esse negócio aqui. Vou assar uma picanha capixadinha aqui. Vou espetar um cupim, ensinar como se espeta um cupim, que é para amanhã. Esse cupim não é para hoje, é para amanhã. Então, e minhas filhas foram comer pizza. Isso é para acabar com o cheque do leite, né? Não, isso é... Eu nunca vi essa nova geração. Não adianta, é pizza. Sabe, pizza e handbook e hambúrguer. Hambúrguer, sai fora, né? Meu Deus do céu. Pessoal, seja bem-vindo aí. Só vamos mostrar um pouquinho, né? Porque nós estamos aí, sabe, na minha casa hoje aí. Isso aí, Mosquito, o pessoal está mandando mensagem para você. Mosquito, você que está sendo conhecido aí por ser o Pelé do Churrasco, mas aqui entre nós, a família, a gente chama que você é um louco do churrasco. Pessoal, eu só vou mostrar para vocês como é que está o estado dessa churrasqueira aqui para três pessoas jantar. É, nós estamos exatamente três pessoas. Eu fiz aqui, eu não gosto de assar carvão. Carvão tem aqui, ó. Se não, vendo aqui, ó. Nem usei o carvão, abri o saco aqui, mas não mexi no carvão ainda. Aqui fiz uma lenha boa aí, de qualidade. Imagine só, essa parede do leite que faz uma hora que está assando. Olha como é que ela está agora aqui, pessoal. Isso aqui daqui, no máximo em 15 minutos, se quiser comer, já pode comer, entendeu? E agora nós vamos colocar uma picanha aqui, ó. Eu vou colocar esse, essas três peçazinhas aí pequenas aqui, ó. Eu vou colocar no fogo agora, entendeu? Vamos dar uma esbeliscada daqui a pouquinho. Nós estamos só em três pessoas, hein? Vocês estão vendo. Não, pessoal, não querendo exagerar, mas não adianta. Eu gosto de colocar a carne no fogo aí. Isso aí, mosquito, vai colocando aí. E mosquito, vamos mandar um abraço pessoal aqui para o Vandré, que já está sintonizado na live, hein? Acabou de mandar mensagem. Ontem eu falei errado na live, eu falei, André, é Vandré, Vandré, com V, Valdir, eu sou eu, né? Vandré, Vandré é lá de Santa Rosa do Rio Grande do Sul. Williams, que nem é o meu sobrenome, acho que nós somos parentes meio de longe, mas somos parentes, entendeu? E a gente esteve lá aquele dia, lá em Santa Rosa. Fomos muito bem recepcionados pelo Vandré lá. Ele levou nós lá no clube, não lembro mais o nome do clube, lá. Campesta. É Campesta, né? Ele levou nós lá e abriu um barril de chope de 50 litros, né? Isso é o lago, isso. É isso, isso é o lago, né? Olha só, um barril de chope de 50 litros o homem abriu para nós lá. Imagine, se nós não ficou felizes, né? Nós só a meia do gole, né? Nós só a meia do gole, né? Meu Deus do céu, tá louco. Ô, mosquito, o negócio é o seguinte, você está mostrando carne aqui, mas o pessoal está sintonizado mesmo nesse salame aí, ó. Olha, não, olha aqui, ó. Isso aqui, eu sempre falo aqui, ó. Eles estão na minha casa, fica bem dourado aqui, ó. Isso aqui é do meu gênero, sabe? Você sabe aqui, olha aqui, olha aqui. Isso aqui não tem etiqueta, não tem nada. Isso aqui é feito por uma mão de mestre, pelo meu gênero e o pai dele, entendeu? Que é o sogro da minha filha, entendeu? Imagine aqueles gringos. Eles são, é, piaça. Pensa nos italianos que você vai fazer uma linguiça. Daqui a linguiça aqui, dá uma olhada aqui, ó. Eu só compo deles. Eu não como linguiça, você não sei de onde que vem, entendeu? Então, olha aqui, ó. Às vezes eu cozinho dessa, ontem, hoje cozinhei uma novinho, né? Uma novinho muito gostoso. Muito bom. E também, às vezes, eu faço dessa aqui, eu cozinho na água ou faço, eu faço também na frigideira, né? Que fala assim. Faço também, né? Com ovo, café da manhã, tem que ser reforçado, né? Senão, o mosquito não mete o ferro, né? Se não, adianta, sabe tudo. Ô, mosquito? Mas é show, hein? É, mas tudo tem os seus pores, né? Mosquito, esse salame aí, qual o custo dele? O que o teu gênero leva de volta depois que ele entrega o salame? Não, o negócio é o seguinte, meu gênero, sabe o que é? Ele traz dez voltas, cada volta dessa me custa uma peça de picanha. Minha esposa ontem falou, pai, você não pode falar isso, mas eu falo mesmo, entendeu? Mas meu gênero sabe que é tudo brincadeira, tudo e tal, mas é um salame pão, entendeu? Tudo e tal. É feito com muito carinho, com muito amor, do jeito que o mosquito faz as carnes, entendeu? Não adianta você comprar um produto que não tem uma origem, você não sabe de onde vem, entendeu? Esse aqui é feito de marran. O que é marran? A marran é uma porca que não criou. Então, ela não provou para ser uma leitoa, para ser uma porca, então, eles engordam ela, ela fica mais ou menos em torno de 150, 160 quilos, ela dá mais ou menos aí, e daí eles abatem ela e fazem essa linguiça, entendeu? Então, não é uma porca velha e também não é um porco muito novo, entendeu? Já tem uma carne um pouquinho mais firme e fica um salame, uma linguiça de muita qualidade. Ô mosquito, você que é um cara que é uma referência hoje no churrasco, mas você tem o seu modo tradicionalista. Hoje, a carne está muito gourmetizada, o pessoal fala assim, mosquito, esse dia atrás você se deparou com alguns cordes de carne que nem você conhecia, que o pessoal reconfigurou os nomes, né? Mosquito, fala um pouquinho desse teu conhecimento. O teu pai era açougueiro, você trabalha há 42 anos no ramo, como é que é o chão? Eu já sou... Eu trabalho no ramo da carne, já há mais ou menos 40, 42 anos de mais ou menos que eu trabalho, entendeu? Meu falecido pai, bem antigamente ele tinha... Antigamente falava matador, entendeu? Ele tinha um açougue, ele tinha tudo e tal. Isso era lá no sítio, antigamente, sabe? Tudo e as coisas foram mudando, entendeu? Tudo e as coisas vai se modernizando. Até as cairnes, uma genética diferente e tudo e tal. Eu sempre falo, né? Eu vou pegar uma cairne aqui, eu vou tirar, por exemplo, essa cairne aqui, ó. Eu fiz ela na salmoura ontem. Vai aqui, ó. Isso aqui, antigamente nós falavam o filé agulha, né? Agora é a 100, e daí já tem mais uns 3, 4 nomes. Agora já virou o Prime Rib. Mosquito, até por isso que aconteceu com um parceiro nosso, um vídeo seu que você gravou, que você falou, que você chamou de A100, e o pessoal deu uma estranhada, porque o A100 não vende, né, Mosquito? Prime Rib vende, né, Mosquito? É verdade. Sendo que é a mesma carne, né? É verdade, mas é do fundo, no fritar dos ovos, é tudo igual, entendeu? Eles foram colocando o nome, vamos colocar aqui, os povos churiços argentinos, aí tem o filé ancho, aí tem não sei o que, tudo. Na verdade é um contra filé, entendeu? É essa peça aqui, vocês estão vendo aqui, entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó, é o contra filé, entendeu? Tem um churiço argentino, daí falaram que tem um filé ancho, não sei o que, tudo. Até vou cortar aqui, vocês verem uma coisa aqui, Olha aqui, ó. Olha aqui a minha faca, que é a Mosquito. Só dá uma invertida, Mosquito, vamos mostrar aqui. Aqui, assim, olha só. Dá uma pedrazinha nessa faca, pessoal. O pessoal da Doma Crioula, Mosquito, que enviou essas facas pra você, que é um novo parceiro nosso agora. E nós vamos pegar, nós vamos pegar essas facas aí, e nós já fizemos uma parceria com eles, e a gente vai vender essas facas pra todo o Brasil, né? Porque é uma faca, é, que é uma faca que vai durar aí, não sei quantos e quantos anos, entendeu? É um inox, é 420, né, que eles falam. É um inox diferenciado, ele não pretinha, é um inox de qualidade. Você sabe que tem inox fraquinho, aquele, mais vagabundo, falar assim, sistema antigo, entendeu? Esse aqui é um inox, aquele top, entendeu? Então, nós vamos começar a vender. Olha aqui, esse aqui, entendeu? Olha aí, o churrito argentino, olha aqui, não é aqui, contra filé, entendeu? Olha aqui, essa carne, olha aqui. Veja aí, pessoal, a qualidade dessa carne aqui. Eu queria que vocês olhassem, vocês faziam um comentário em casa aí, ó. Isso aqui é angus, pessoal. Isso aí é angus, é de novilha, angus de novilha. A novilha, ela sempre é mais macia e mais gorda. O boi é mais firme, mais duro, entendeu? Tudo e tal. Então, eu prefiro pegar da novilha, porque a novilha é sempre mais gorda, entendeu? Eu vou colocar isso que fiz na salmoura ontem à noite aqui, pessoal, aqui, ó. Eu vou fazer aqui, porque nós estamos só em três aqui, pessoal, vou até fazer um exagero de cair aqui, ó. Eu vou tirar fora esse aqui, aqui. Até vou tirar fora aqui nessa veia aqui. Nós vamos fazer aqui uns beliscos aí agora, aqui, Oi! Caiu no chão, danado. Vou colocar ela pra dentro. Aqui, você vai ver aqui, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Esquitos mancham macio. Isso aqui é considerado uma carne de segunda. Hoje não existe mais carne de segunda. Essa nova genética que apareceu aí agora, pessoal, sabe, não adianta. Isso aqui, ó, aqui, ó, macia, ó, aqui, ó, chega a furar, ó, chega a furar, e fica melhor que uma picanha. Antigamente, esse aqui era uma carne de segunda. Até moía antigamente. Pegava, fazia carne moída. Hoje não faz mais, entendeu? E essa picanha aqui, ó, eu quero mostrar aqui, ó, é uma picanha da Maturato. Essa aqui, não, essa aqui é da Astra. Da Maturato eu cortei, coloquei no fogo. Essa aqui é da Astra, a precoce da Astra. Vou cortar ela aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha aqui, Aqui, ó. Olha aqui, Pessoal, olha o capricho. Olha aqui, entendeu? É um show de carne, né? Eu não sei como é que tá, na tela aí do seu lado, mas tá meio escuro, né, tudo e tal. Mas, pessoal, o carne, branquinha, como é que fala? Um vermelho clarinho. Um vermelho clarinho, significa precoce, entendeu? Ô, mosquito, e não podemos deixar de mostrar essa linda tábua, né, mosquito? Que é um presente que você recebeu. Isso aqui foi um presente que eu recebi, olha só, é da família do batata, batata lanche, olha aqui, do Teresópolis, Rio de Janeiro, aqui, ó, aqui, ó, para mosquito em Toledo, Paraná, olha só. Daqui uns dias eu vou fazer uma live, me trouxeram alguma lembrança, um presente, tá lotado de presentes, sabe? É de taba, é de chapéu, é de boné, é de camiseta, é um monte de coisa assim, sabe? Eu tô, sabe? Tô feliz. Mais uma vez, para quem chegou na live aqui, ó, aqui eu vou colocar aqui mais na luz, aqui, ó. Ó, mosquito, até você dar uma olhadinha agora, estamos em 526 pessoas, sendo que a live travou três vezes, hein? Olha só. Ô, mosquito, e quem tá sintonizado aqui é o Bel. Mosquito, e você não tá sabendo ainda, mas o Bel, ele vai inaugurar o restaurante dele conosco, e ele vai voltar para Toledo com a gente, hein, mosquito? Olha, ele vai ficar aqui uns treinos com outro dia. Olha que legal aqui, chegamos pra cá, primeiro vem aqui, ó, vamos chegar junto com meus primos aqui, eles vão viajar junto com a gente aqui, o Jorge, o Anir, olha só, nós vamos lá, no recanto do Belmonte, lá em Florianópolis, que eu acho que dá, não sei quantos quilômetros lá de Palhosa, não sei, nós vamos lá estar junto, lá com o Bel, o Bel Eventos, para inaugurar lá o restaurante dele, e mais alguns churrasco, e parece que tem uma piscina também, né? Sim, piscina, se tiver uma piscina, você, só faltava essa não, né? Mas, Bel, ó, com certeza pode esperar nós, nós vamos estar lá, e, pelo que eu vi tudo aí, já nós vamos de cá, nós vamos de cá, eu vou levar uns, uns chanelão junto lá, uns paletas, um chanelão caprichado, como é que fala, umas paletas de ovelha, né? Claro, e nós vamos lá morar. E vamos lá, vamos assar um churrasco lá, e dar esrada, né? Porque o Bel, não sei há quantos anos, ele veio aqui no Boteco Mosquito, ele trouxe, como é que fala, um homenzinho assim, com violão, de presente para mim, Bel Eventos, ele já me deu, deu xícara, Bel Eventos, já me deu um monte de presente, mas fora disso, ele é uma pessoa fantástica, ele é a esposa dele, a equipe dele, tu pensa, é um chanelinho fina, nós já estávamos lá, nós já estávamos lá uma vez, e agora nós vamos lá, ele vai namorar mais alguma coisa lá, entendeu? Vamos estar juntos lá, Bel, pode esperar nós, mas vamos estar lá. Mosquito, e mandar um abraço pessoal para a Pathy também, que a Pathy fez por nós, o dia que a gente ficou hospedado lá, foi atrás de chimia para nós, e morango, e vai para cima e para baixo, sempre lavando tudo. Não, isso aí foi fantástico, né? Tô dizendo, nós estávamos aqui em vírgula. Pessoal, ó, vou falar um negócio para vocês, o Rancho Queimado, para quem não conhece, é um vilarejo, ele até é bem conhecido, mas é uma vila muito pequena, que tem o melhor doce de leite do Brasil. Gente, vocês não fazem ideia, é um creme aqui lá. E o Bel fez um café colonial para nós. Fez um café colonial para nós lá, e outra, pensa o lugar, hein? O Jefinho e meu sobrinho, eles estavam lá, nós estávamos em um chalé daqueles lá, né? E não é que esse gordo aí, entrou dentro da banhinha, e chamou, mosquito, vem aqui, dá uma olheira que é água boa, sai fora, vou lá com o homem lá dentro, tá louco? Meu Deus do céu, tá louco? Aí, ó, isso aí pessoal, esse que está filmando aí, viu aí, Fez, naquele dia fez dois graus, coloquei a quarenta graus, de cuequinha, e ainda mandei o mosquito descer, e buscar a Heine, que é meu guineque para mim. Sai, Olha só, pessoal, estamos fazendo uma janta aqui hoje em casa, aqui ó, aonde eu recebi, meu primo Anir, o Ney Jorge, o Jefinho está filmando, e eu, lógico, depois vai vir meus, como é que fala, meus gêneros, minhas filhas também vão vir aqui, mas eles foram comer pizza, tá? Eu vou vir só para tomar cerveja, tudo preparado aqui para nós, uma cuca, uma cuca, é que que é, aí não sei o que, aí minha mulher falou, pai, você fala, tal, alguma coisa, você pega lá na geladeira, lá dentro, falei, calma, mulher, vamos comer carne, tomar cerveja, né, tudo, e agora quero mostrar, como se espeta um cupim, isso aí, agora vamos mostrar para o Brasil inteiro, porque a gente vai fazer amanhã, oitenta quilos de cupim, no domingo, mais de cem quilos de cupim, o Boteco Mosquito é conhecido, pelo cupim, e pela ovelha, entendeu, tudo, a ovelha e cupim, mas, mas é o cupim, entendeu, não é conhecido pela picanha, nem nada desse, entendeu, vamos lá, espetar um cupim, isso aí Mosquito, vamos chegando, lembrando Mosquito, que a nossa média no cupim, de sábado é oitenta quilos, e no domingo é quantos Mosquito? É mais de cem quilos, só de cupim pessoal, só de cupim, né, aqui ó, para facilitar, vamos lá, cortar esse saco de forja, aqui ó, eu entrei na quinta-feira, vocês viram, Mosquito, na quinta-feira, fez esse cupim, aqui só para espetar, ó, então é o que é o seguinte, a gente tem que, ó, aqui ó, espetar ele mais ou menos, bem no meio, entendeu, às vezes a, o espeto, é difícil para entrar, então é bom pegar uma faca, aqui assim ó, ó, aqui ó, aí agora, isso, para você centralizar um pouquinho, melhor, isso, agora você já centralizou bonitinho, aqui ó, quer ver, e daí, é melhor, né, para, você não se judia tanto, né, entendeu, então você tem que verificar aqui ó, ó, ele não pode rodar, ó, está aqui ó, mas pode ver aqui ó, ó, pode ver aqui ó, aqui ó, ele não está rodando, vamos colocar virar ele ó, não está rodando, então ele aprovou o espeto para o outro, o que não pode acontecer, ele ficar virando, entendeu, agora nós vamos pegar aqui, eu vou tirar fora essa taba aqui, eu vou colocar essa taba aqui, eu vou dar uma limpada aqui, porque o papel é o meu, ele não pode pegar, umidade, né, agora vamos pegar aqui, vou colocar essas facas para cá, isso, agora eu vou pegar aqui ó, então, está aqui o papel honrinho, ó, eu vou pegar e girar ele aqui até aqui ó, então um cupim desse aqui, está dando mais ou menos 4 quilos, 4, 4 quilos e meio, então olha aqui, nós vamos colocar, centralizar ele, como você está vendo aqui, ele vai pegar muito pouco, papel aqui e aqui, então vamos passar ele um pouquinho para cá, primeiro vamos fazer essa, aqui ó, aqui ó, aqui ó, uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, agora tu pode começar a esforçar, já, cinco voltas, seis voltas, deixa eu passar isso aqui para cá, seis voltas, agora eu vou começar a trazer o papel alumínio mais para cá, vou dar doze voltas, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, não economiza papel alumínio, esse é um papel alumínio de 45 centímetros, existe outro, esse é o de 45 que é o maior, a gente compra de volume grande, daí ele vem assim, sabe, vem com 45 centímetros, tem outro que é mais estreito, mas é bom esse daqui, e agora aqui ó, agora vamos pegar aqui, deixa um espaçozinho aqui, entendeu, o vapor pegar, e aqui também ó, entendeu, aqui já ficou um espaçozinho aqui, então faz isso aqui ó, agora você aperta ele aqui ó, tem que ser bem apertado aqui ó, aqui também, como, as vezes ela não grudou bem lá no fundo, eu vou fazer mais uma cinta nele, é difícil a gente fazer, mas é, sabe, porque o cupim ele não pode vazar, porque se ele vazar o líquido dele fora, ele vai perder a qualidade, eu vou colocar bem pra cá, agora só pra dar uma reforçada aqui ó, vou dar mais umas duas voltas, o cupim custa caro, o papel alumínio é barato, então não economize, entendeu, não adianta, você querer economizar no papel alumínio, uma qualidade cai, entendeu, e esse aqui agora, você pode, você pode meter um relho nele, entendeu, aqui ó, não é aqui, aperta ele ó, você pode colocar no fogo aqui, pode fazer o que quer, entendeu, tudo e tal, você pode virar ele, não estoura, sabe, aqui não tem, entendeu, agora se você colocar seis voltas aqui, você vira ele, como é que fala, com a pressão que tava dentro, ele estoura, o líquido vai tudo embora, agora você coloca no fogo, ô mosquito, não vou colocar no fogo, então lembrando então, você deu seis voltas frouxas, seis voltas mais pegada, e mais duas por segurança, né mosquito? Mais duas por segurança, então esse cupim pesa quantos quilos, mosquito? Pega uns quatro quilos e meio, quatro quilos e meio, e amanhã quantas horas de fogo? Esse é cinco horas de fogo, cinco horas de fogo, eu vou falar uma coisa pra você pessoal, ele tem que assar, devagar, ele pode estar na labaredira, mas ele tem que assar devagar, tem que ter o horário dele, não adianta que ele, sabe, meter em cima do fogo lá, e tudo tá, não, não adianta, entendeu, isso aí é, sabe, depois ele vai criar uma capa por fora, vai pretear, e não vai ficar legal, na hora que tu abrir ele, ele tem que estar, branquinho, amarelinho, que fala, entendeu, tudo tal, e tem que estar macio, e também não pode estar farapiento, macio demais, entendeu, então ele tem que estar no ponto, tudo tem o seu ponto, entendeu, olha só, nós faz cupim desse aqui, 20, 25, entendeu, no domingo, 25 cupim desse tipo aqui, dá uma olhada aqui, ó, então, tudo dá serviço, mas você chega de meio dia, você mata pau desse gaúcho, né, dá uma olhada, eu quero fazer uns cupim desse lá, para o Bel, Bel, me arruma uma churrasqueira, o Bel vai me arruma uma churrasqueira, quero sacar, caindo aí, olha, o Bel é, ele é trabalhador, sabe, olha aqui, esse aqui é o contra filé, aqui, eu vou espetar agora, olha, quantas pessoas até moram lá, Mosquito, estamos com 260 pessoas sintonizadas, nossa live caiu algumas vezes, peço até desculpa pelo transtorno, pessoal, porque a live cai, daí as pessoas caem, 404 agora, Mosquito, totalizou no NEI, lá 404 pessoas, então estamos fortes, o meu senhor que travou aqui, pessoal, muito obrigado, você sabe que a gente, a gente mostra essas coisas aqui, que eu sei, se eu não se sabe, é claro, aqui ó, lógico, eu estou espetando isso aqui, só que eu não vou, só se o meu gênio agora não comeram pizza certa, daí eu vou fazer o que quer, você foi comer pizza? não, fora pizza, então é, Deus, pizza eu só como lá do homem, lá do Sandro da Rosa, como é que chama lá? Sandro de Tuparandim, é, é, o Sandro lá de Tuparandim, o Sandro, tua pizza assim, é nota mil, sabe, aí eu vou comer pizza, aí eu largo essa carne aqui, sabe, só que o Sandro, na hora que ele vem pra cá, ele e a esposa dele, o Sandro vai comer aqui ó, essa paleta ovelha aqui ó, vai aqui ó, vai aqui, Sandro, vai aqui, que paleta ovelha aqui ó, e aqui ó, a receita porque isso é pequeno no fogo, viu aí ó, você viu, a receita porque isso é pequeno no fogo, já dá pra comer, já tá pegando preço, sim, já vou, vou fazer o seguinte, vou colocar a tapa lá pra comer Jorge, e daí, tá aqui ó, a mosquito ó, deixa primeiro temperar, esse, esse churice aqui, esse aqui nós vamos comer nada, aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha o agissal aí, você viu aí? Esse agissal é bom, meu Deus do céu, aqui ó, agora eu vou pegar uma faca aqui, eu vou pegar agora, é pessoal, isso aqui é uma janta pra quatro pessoas, tá, só pra avisar, quatro espetos, né, um pra cada, é, agora vamos colocar aqui no meio aqui, isso, é outra tábrica aqui lá pessoal, olha aqui ó, outra tábrica aí, vem cá, olha aqui ó, boteca do mosquito, que tem escrito, sinop, sinop, é, 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 olha só, tá lá em sinop, eu me eripia tudo que, tragédia que aconteceu aí, tragédia, onde chega o ser humano, né, fazer um negócio desse aí, tá louco, né, isso que eu falo, a vida é tão bonita, né, as pessoas parecem que não sabem, elas são as coisas, isso aí mosquito, mas vamos falar de coisa boa, mosquito, corta essa carne aqui, e vamos dedicar ela a uma pessoa muito especial, mosquito, uma pessoa que você tem carinho, um carinho bem especial, que é o Paquito, mosquito, que tá sintonizado na live, hein, o Paquito, o Paquito sabe o que é? o Paquito, ele é lá de Sorriso, Mato Grosso, lá da Fazenda, de Sanastácio, o pai dele mexe com mel, trouxe, trouxe uns dois, três litros de mel, sabe tudo, agora minha mulher tem que comprar mel, ele não acha mais aqui, sabe, eu falei, é só uma Mato Grosso, vai achar mel, onde aqui, sabe, Paquito, como é que tá as coisas aí, Paquito, Paquito, aqui tem uma picanha, aqui ó, não é, aqui é meia mal passado, olha, 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 olha o capricho, olha, pega aí, ó, eu não vou assim, contar muito, porque não adianta, tá esfria, vocês cortam aí, pega uma farofa, eu vou ver onde é que tá a farofa, essa aqui ó, pega aquela farofa especial, essa aqui ó, pessoal, a melhor farofa de Minas Gerais, essa aqui é de, pessoal, essa farofa aqui é de costela e limão, um presente a gente ganhou, o cara deu um monte de farofa pra mim, e um monte pro mosquito, essa aqui agora, vamos estrear agora, vou pegar um garfo aqui, deixa eu ver a coisa aqui, tá um garfo, ó, bem embolado aí, Jorge, se vira aí, tem que comer, mano, Anir, não pode ter preguiça, como é que fala, vergonha, aqui ó, aqui ó, o Ney não gosta muito, mal passado, Ney, daqui a pouco eu vou ter uma, mais, mais passado, o Ney quer comer cuca, cuca, é isso aí, meu amor, é isso aí, 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 eu tô esperando o Paquito pra vir aqui em Toledo, bem na simplicidade aqui, ó, eu quero que o Paquito venha aqui, ele cá, mas tem que trazer o pai e a mãe, e o Deus que vem, é gente boa aí, e a mãe do Paquito, sempre preocupada com o Paquito, tem que ser uma, olha, dormindo na casa de eles, louco, nunca vi um negócio desse, eu falei, eu não posso dormir na casa dos outros, mas foi show, levantamos amanhã cedo, tinha um café da manhã, caprichado, viu, se vai, tá louco, então alguém levantou mais cedo que você, Mosquito, dessa vez, levantaram mais cedo, ô Mosquito, aproveitando que vocês estão reunidos, conta como é uma experiência de viajar, com os teus dois primos, aí vocês fizeram duas viagens recentemente juntos, como é que é dormir? É bom tudo, mas é o seguinte, quem que aguenta esses caras roncar de noite, meu Deus do céu, gente, eu falei, vou viajar agora de novo, agora nós vamos lá para a coisa, nós vamos de novo, mas se nós pegar um hotel, estou fora, vou pegar um quarto só, esse aqui ronca mais, do que um Ford velho, daqueles antigos, Deus, o Ney aqui, ele tem transportadora, transportadora virgem, é o seguinte, ele é, sabe, três horas da manhã, espião ligando, problema, tudo e tal, não sei o que, mas é assim mesmo, é tudo, é ficar rico, não é? O Mosquito fala que o primo aqui ronca, mas se eu pegar mal o quarto desse homem, eu vou dormir na sacada, parece que esses ganizezinhos, começando eu ronquinho, ninguém dá conta desse homem, mas portanto nós fizemos as viagens boas, a gente se encontremos com muitos seguidores do Mosquito, fizemos muitas amizades boas, conhecemos bastante família boa, entendeu, tudo e tal, eu queria que a televisão e as redes sociais mostrassem o lado bom da vida, entendeu? A pessoa mostra o lado ruim, entendeu? Como tem gente boa nesse mundo, como tem gente boa nesse mundo, tem gente ruim, claro que tem, mas tem gente boa que tá louco, 80% é gente boa, as pessoas te acolhem, as pessoas são família, entendeu, tudo e tal, as pessoas, sabe, quero fazer um churrasco, quero fazer o melhor pra vocês, sabe, tudo, isso é muito bom, entendeu? Então, eu queria que todas as redes sociais e as televisão aí, começassem a falar coisa boa, não só crime, só problema, pra que isso, né? Vamos mostrar coisa boa, né? O bem traz o bem, né, Mosquito? E o Brasil é tão bonito, né? O Brasil é extraordinário, esse nosso país, muito, pra você tiver uma oportunidade de conhecer o Brasil, é uma oportunidade, é muito lindo, muito, os pontos turísticos, né, tão bonito que é o Brasil. Tem gente que sai do Brasil, pra outros países, pra conhecer coisas, e às vezes as pessoas que viajam, elas não conhecem, o Brasil, entendeu? Aqui nós temos muita coisa boa, temos o Nordeste, temos tanta coisa boa aí no Brasil, nosso aí, sabe, pontos turísticos, coisa boa, vamos falar um pouco aí da Cataratos, do Iguaçu aqui, entendeu? A Itaipu, entendeu? Um monte de coisa, só na nossa região, entendeu? Tem muita coisa boa, aí pro lado de Curitiba aí, sabe, tem uma coisa boa, entendeu? não precisa ir lá pro Estados Unidos, pra ver coisa boa, aqui nós temos também, entendeu? E o Maréco, ali em Flor da Serra. Também, ele nasceu, eu vi o Maréco, sabe? o Maréco, ó, eu vou pegar uma paleta de ovelha, aqui ó, esse meu acém, daqui a pouco eu quero mostrar, ele aqui ó, o acém do mosquito, aqui ó, pera aí que eu vou, eu vou, eu vou aqui ó, paleta de ovelha, pessoal, aqui ó, vou mostrar agora paleta de ovelha, o Ney Jorge não gosta de paleta de ovelha, pessoal, você que mora em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Acre, Amazonas, Bahia, qualquer lugar desse país aqui ó, essa paleta de ovelha aqui eu quero oferecer pra vocês, Santa Catarina, de onde você for, seja bem-vindo aqui no Botec Mosquito, você vai comer o melhor churrasco do sul do Brasil, tá aqui ó, dá uma olhada aqui ó, nós vamos tirar só um pedacinho aqui, o Ney Jorge não gosta de ovelha, é o garão, quer o garão? É o garão, olha a suculência, olha a filmadora tua, eu não entendo isso aí, sabe essas filmadoras, eu vou comprar um celular pra mim, pessoal, minhas filhas não querem deixar, se for pai é muito, maroto nada, porque um dia, um dia, quatro meses eu tinha celular, três horas da manhã, o E. colocou boa noite, falei boa noite, aí começou a dar problema em casa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pessoal, sistema antigo, eu gosto de cumprir minha casa, pessoal, pessoal, mostrando pra vocês aqui um pouquinho do luxo, que é você visitar, Mosquito, sei que já conseguiu trazer alguns, falando de tua casa, Mosquito, sei que tem um projetinho legal, que mais pra frente, tu quer receber toda a sexta, uma galera aqui na tua casa, agora você tá com obras, é difícil, daqui a uns dias, minhas obras vai, vai dar uma, trégua, tudo e tal, eu, aqui vai ter, a sexta, Mosquito, entendeu, é uma sexta-feira, eu quero trazer, os amigos mais próximos, a outra, eu quero trazer, uma empresa aí, vamos supor, bando de psicólogos, se crede e tal, não sei o que, outra, eu quero trazer, bigolim, quer trazer, não sei o que, toda sexta vai ter um evento aqui, entendeu, você que tá de fora aí, tá vindo de ônibus, de repente, vai conhecer o seu, o Boteco, no mosquito, adianta a viagem, passa sexta, sábado, domingo, vocês vão fazer aqui, churrasco, baril de choco, por conta do mosquito, e sábado, domingo, lá no Boteco, entendeu, e segunda-feira, ou domingo, e tal, e segue a viagem, entendeu, eu tô fazendo esse espaço aqui, para receber os amigos, para receber as famílias, entendeu, então, o que eu quero fazer, eu quero viver a vida, você acha que eu quero ficar rico ainda, agora vai tomar, ping-pong, ih, esse aqui você me deu, essa é um tático, é esse, esse aqui, ele me deu, aqui ó, me deu duas caixinhas, essa, vamos beber tudo, você tinha até bebido, assim, bem tranquilo, sabe, eu bico, quando eu vou fora, em casa, faço moral, em casa, eu tô no chibarão, eu tô no chibarão, eu tô no chibarão, eu tô no chibarão, isso é pra cabarão ainda, não, não, em casa, eu tô no chibarão, com a velha, com bolas pintada, eu falo, eu falo, eu falo, minha mulher em casa, né, meu Deus, mulher, fui lá no baile, não sei onde, esse povo é tudo louco, povo, tá fora da casinha, tudo e tal, sim, sim, e você tava no meio, fazendo o que, tá, de uma cinco do manhã, o chibarão, mas a gente é louco, a gente é doido, é doido, Deus do céu, ó, o casco, o mima, o mima tá vindo, o mima tá vindo, peraí, que eu vou pegar, o que que é? peraí, o que vai lá? aqui ó, assim que eu temperei ontem, aqui ó, eu vou tirar, porque ele precisa mais tempo passar assim, sabe, ela sem colocar no fogo aqui, eu vou tirar só um, um chibis pra desarmar aqui, aqui ó, aqui ó, olha aqui ó, engraçado assim, mas que nem não gosta, safado, eu não vou chegar, peito estufado, você tem que ser humilde, entendeu? Então, quer ir pra frente, quer ter sucesso, seja humilde, né? Então é assim, né? Vamos, vai falando aí, jefinho. Isso aí, mosquito, agora, mosquito, o pessoal ontem fez umas perguntinhas, pedindo, pra o pessoal que trabalha com vocês, explicar um pouquinho, mas eu vou pedir pro Ney Jorge agora, dar umas palavrinhas, ele que também é teu primo, e que já trabalhou com você, Ney Jorge, faz muito tempo, fala um pouquinho, da tua fase com mosquito, eu não lembrei tanta sorte assim, com mosquito, que eu trabalhei com o finado irmão dele, o Almir, eu era garçom, jovem, e o mosquito já tinha comércio, churrascaria, isso em 90, eu comprei uma mobileta, tinha que empurrar duas quadras pra lá pegar, e uma noite eu saí do meu, da minha extra de garçom, e fui lá conhecer o mosquito, meu primo mais velho, cheguei lá, tinha um bailão do trevão, o segurança falou assim, Pia, sai daqui, que você não pode entrar, eu estufei o peito, ao contrário do mosquito, falei, não, segurança, peraí, isso aqui é do meu primo, é do mosquito, o cara falou, mano, que primo mosquito? falei, não, meu primo mosquito é o dono, isso aqui, chama ele lá, o mosquito deu uma olhada, claro, não me conheceu, eu tinha 14, 15 anos, falou, mano, você pegar, pegar essa mobileta e sumir daqui, senão eu vou surar ele, ai, dali em diante, e comecei uma amizade, e graças a Deus, abençoada, e um dá um exemplo pro outro, sempre que precisa, e tamo junto, e sempre nessa alegria, desejando paz, e felicidade pra todo mundo, eu admiro muito nesse mosquito aí, essa força que ele tem, eu tô perdendo pra ele, eu tô mais novo que ele, mas não tão aguentando toda noite, que nem ele não, imagina, eu sempre falo, são dois primos queridos, meu aí, assim que eu mais admiro, eu gosto bastante de primos, meu tudo e tal, mas assim, qualquer evento, qualquer festa, não tem como eu chamar, não chamar eles, entendeu, são parceiros, entendeu, são parceiros, mas é só pra festa, parceiro pra tudo, em qualquer momento difícil ali, sabe, tudo e tal, eles estão aí, entendeu, estão do lado da gente, dando assistência, entendeu, tudo e tal, e isso é muito importante, né, então, é o seguinte, é, uma amizade que nós temos aí, a gente tem que preservar, eles são tudo, tem filho grande já, sabe, ele tem dois filhos, o Ney Jorge tem dois filhos também, tudo e tal, eu tenho quatro, entendeu, tudo e tal, são tudo encaminhados já, os filhos da gente, trabalhando, as empresas funcionando, ele é transportadora, aqui agora se aposentou, rico, qual é a tua renda, aluguéis, eu pedi agora, agora é a renda, aluguéis, ele fala, deixa eu pegar uma carne lá, só um pouquinho, aposentado, trabalhando o dobro, que eu trabalhava antes, mas é tudo uma brincadeira, é, portanto, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, e não tem como a gente não trabalhar, só tem que trabalhar, né, tudo e tal, quem tá na live aí, que nós conhece aí, ah, mosquito, tem bastante gente, quantos temos na live? mosquito, a live tem uma grande caída aqui, a gente tá em 70 pessoas agora, a live caiu mesmo, mosquito, caiu duas vezes que você viu que piscou a luz, 122, agora aumentou pra 122 pessoas, novamente, cai aqui, cai aqui, cai aqui, é que o problema é o seguinte, quando cai, a pessoa, tudo cai fora, entendeu? aí já tem que reiniciar tudo, cai assim, olha, o portanto, pessoal, o portanto é o seguinte, não é questão de, 100 pessoas, 500, ou 1.000, 2.000, portanto, o portanto que você tá aqui, tá vendo aí o nosso trabalho, nós estamos conversando aqui, tudo e tal, é que eu quero dizer pra todo mundo, que a gente tem que ser família, né? Família é a base de tudo, né? Eu canso de falar, perdeu a família, você perde o pé direito, você perde a mão direita, você perde tudo, entendeu? A base de tudo é a família, e nós aqui somos tudo uma família, nós somos, ninguém é rico, somos tudo trabalhador, nós somos tudo gente boa, e tudo, e estamos aí, comendo churrasco, e tal, o que a gente quer mostrar? Mostrar a carne, mostrar que se quiser, pra vir pra Toledo, sabe, passar um final de semana com a gente, quer vir aqui na casa do mosquito, pode vir aqui, a casa, as portas estão abertas, entendeu, tudo e tal, e, fora disso, vamos lá na boteca, vamos tomar uma gelada lá, escutar uma música lá, e dar risada, e ser feliz, né? Isso aí, é isso aí, não adianta falar muito, entendeu? É desigual, sabe, tudo e tal, né? Então, é isso aí, não tem que falar muito, entendeu? Eu quero dizer pra vocês, tá aqui, tá escrito aqui, olha aqui, vocês estão vendo que tá escrito aqui, né? A gente tem que ter amor, porque ele faz, entendeu? Eu amo o que eu faço, entendeu? Isso aqui, é minha vida, entendeu? Eu, há poucos dias atrás agora, a minha família chegando agora, há poucos dias atrás agora, eu confesso pra vocês que eu tive assim um, sabe, uma crise assim, que eu cheguei até a chorar, quando o promotor falou, o promotor de justiça falou assim, eu tenho documentos pra fechar a tua boteca. Gente, boteca pra mim é tudo, só porque de tarde vem gente na rua lá e tudo e tal, eu falei, doutor, promotor de justiça, né? Eu falei, doutor, isso me dói falar isso aí, porque é o seguinte, eu quero que o senhor levanta 4 horas da manhã, fica comigo, fica até 6 horas da tarde comigo, vê lá, minhas 3 filhas trabalhando, meu filho trabalhando, e eu correndo pra cima, pra baixo, 30 funcionários, dependendo lá da boteca, como isso aqui, uma equipe inteira, a gente faz as coisas, tanto com amor e carinho, agora a gente tem movimento, só porque as pessoas ficam na rua e falam que vai fechar, às vezes cai de 2, 3 veias que moram mil metros longe, não é os vizinhos meus, os vizinhos meus são tudo ponteiro direito, não estou comprando ninguém lá, entendeu? A gente não compra ninguém, a gente é parceiro, todo mundo, eu converso com eles, eles entendem a gente, sabe tudo e tal, então a gente fica revoltado, porque eu sempre falo, isso é minha vida, churrasco é minha vida, entendeu? O dia que um promotor desse e fechar o boteco mosquita, como eu vou pagar a faculdade dos meus filhos, como eu vou sustentar minha casa, tem estudo, como tem pouco estudo, o anil tem pouco estudo, mas tudo, com muito, sabe, com muito esforço, foi remando, ajeitando, a gente foi indo, e a gente conseguiu, ter alguma coisa na vida, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho esse daqui, patrimônio meu aqui, o Ney tem, O Anil tem os patrimônios dele, mas isso veio de suor, entendeu? Três, quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, levantar cinco da manhã, entendeu? Pau daqui, pau de lá, entendeu? E daí, tem pessoas, só tentam prejudicar os outros, entendeu? Eu acho que tudo, a gente tem que resolver, se um promotor, me chamasse mosquito, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver, opa, é outra situação, agora, falar assim, que tem documento, para fechar o boteco, isso dói para a gente, porque, boteco é a minha vida, entendeu? Tudo e tal, então, eu acho que, não é por aí, não é fechar só o boteco, fecha muitas portas, fecha muitas portas, como é que fala? Muitas pessoas, ficam desempregadas, entendeu? Tudo, e daí, como eu vou pagar meus compromissos? Como eu vou pagar a faculdade, minhas filhas? Sabe? Sem estudo, começar tudo de novo, entendeu? Então, não é fácil, sabe? Mas, então, é isso aí, pessoal, mais uma vez, eu vou mostrar na churrasquinha, depois, vou encerar, tudo e tal. Isso aí, mosquito. E, estamos aí, falando no assunto aí, que não pertence para o churrasco, mas, já, a gente vai, falando, vai entrando no assunto, né? 340 agora. Vem cá, vamos mostrar aqui, vocês viram aqui, agora aqui tem o churrasco argentino, espera aí, já vou pegar aqui, eu vou colocar isso aqui, vou colocar ela mais baixa lá, sabe que aqui, estamos fazendo só para, para três pessoas, quatro, quatro pessoas, vocês viram o cupim, que eu enrolei aqui, ó, 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 isso aqui é para amanhã cedo, amanhã cedo é 15 cupim desse aí. Ô, mosquito, um pouquinho antes de encerrar, vamos mandar um abraço aqui para o Ademir, e ele fez uma pergunta, mosquito, você lembra da época que você jogava bola, no comercial, nos anos 80, 90? É mesmo, Ademir, Ademir, abraço para você, que é de você, pessoa, está louco, vem para cá, vai lá amanhã no Boteco Mosquito, vamos comer um churrasco, meu Deus do céu, estamos aí, hoje estamos assando só uns 3, 4 espelos, mostrando aí para o Brasil, para o mundo, porque a gente vai ter de melhor amanhã, lá no Boteco, tudo e tal, então é isso aí pessoal, eu só vou cortar lá, mais uma vez quero mostrar aqui para vocês, aqui uma picanha, chouriço argentino, vai ter uma picanha, a picanha está aqui, só carne nobre, carne boa, e a linguiça, a linguiça do Eugênio, olha, olha, olha aqui, isso aí é, amanhecendo como uma linguiça dessa inteira, isso que o mosquito é forte desse, Ademir, isso que o mosquito é forte, como uma linguiça inteira, tem mais cedo, tem mais cedo, tem mais cedo, peraí, agora eu vou, aqui ó, vou pegar aqui ó, chegou a velha, chegou a velha, chegou a velha, chegou a velha, lá filma ela, filma, vai lá filma ela, isso aí pessoal, isso aqui é a famosa mãe, é a mãe do mosquito, a Cida, esposa do mosquito há 34 anos, já é isso Cida, isso, não, 41, 41, 34 é de casado né, olha aí há 6 anos de namoro né, só que é o seguinte, eu casei bem, ela casou mal, sabe, isso aqui ó, peraí, tem que trocar essa bandeja aqui ó, não, não precisa trocar não, 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 vou trocar, dá uma outra bandeja, não, não precisa trocar não, não, isso aqui tá feio demais, aqui ó, aqui ó, aqui temos o nosso chouriço argentino, angus aqui ó, aqui ó, isso aqui ó, minha faca aqui ó, não é aqui ó, é a mosquito, aqui ó, peraí aqui ó, tem que pegar daqui assim, o meu chouriço não vale nada, tá bom então, o doutor pediu que você tá me vendo sem álcool, ok, sem álcool, sem álcool é a mesma coisa no bairro da saca irmã, a noite inteira, aí aqui ó, dá uma olhada aqui ó, e aí pessoal, verdade, você tomar uma cerveja sem álcool é a mesma coisa no bairro da saca irmã a noite inteira, sabe, tem que calma sabe, aí aqui ó, dá uma olhada aqui ó, ó as pomba, ó as pomba, já começaram, cadê as pombas? tá lá dentro o canil? tô cantando já, canil, aviário, aviário, meu Deus, meu Deus, esse mosquito é atravessado, meu Deus, aviário, primeiro eu falei aviário, depois eu falei canil, meu Deus do céu, tá louco, temos que dar aquela salgadinha aqui, vamos finalizar então, então é isso aí pessoal, mais uma vez ó, mais uma vez ó, mais uma vez ó, eu quero que vocês tenham aí, eu quero que vocês tenham aí um final de semana cheio aí de alegria e paz, né, tudo e tal, e assim que puder, vem pra Toledo, vem na Boteca Mosquito, vem comer um churrasco com nós aqui, se não puder vir, assa um churrasquinho em casa, assiste Mosquito, entendeu, tudo e tal, e vamos levantar da manhã cedo, no sábado, no domingo aí ó, vamos dar um abraço ao pai, na mãe, sabe, porque a vida é muito curta, meu Deus do céu, a gente vê aí, sabe, só problema nesse montão de Deus aí, Deus ali e tal, vamos ser felizes, vamos comer carne e dar risada, então é isso aí pessoal, uma boa noite aí, e amanhã é sábado, vai ter churrasco, eu não vou ter conseguido, e daí, e domingo vai ter, eu acho que é pouco paraguaio vai ter domingo, não sei se é pouco paraguaio, eu vou ler, eu vou seguir o pitininho e me aprontou lá, sabe, e vamos dar junto de novo, e vamos falar muito mais, então é isso aí pessoal, uma boa noite, obrigado por vocês terem participado com a gente aí, e vamos compartilhar, um abraço, e vamos lá,